Eu vi um Kitsune por um momento aqui, daí... Onde é que vocês estão, onde é que vocês estão? Pega o bagulho do Katakuri, tem uma tropa na Kitsune. Tudo errado, tudo errado! Bim Bim vai nesse barco aí, falido aí. Pobre, lixo. Mas que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz! Tenha calma! Opa, cheguei lá... Não, não, interesseira da XJ, esses três aí, filho. Três interesseira... Largaram até o Bim Bim logo... Os cara é interesseira da XJ mesmo, mano. Passa o barquinho aí de Robux aí, o pessoal já vai com... Já babando... Crepe, só dá dois. Me abandonou, o cara me abandonou! Meu Deus! Só dá dois, Crepe. Ih, já dá uma! Só dá uma, mano. Só... 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 só em terceira Superman consegue ficar... Eles estão onde? Aqui, em Tic ou no barco? Tem dois em Tic, tem dois em um barco, virando ali agora, hein? Vamos em qual? Não sei. Ih, tá aí a FKTT, vai chegar lá aí com o Maduro. Com o Maduro. Com o Maduro. Maduro. Rapaz, eu não lhe conto o que vai acontecer com você agora. Rapaz, o jogo tá lagado. Ai, pegue, pegue agora. Ih, peguei! Pegou nada, filho. Qual é, mano? Chegou a tropa dos papas, velho, não tem jeito. Vai despedir. Não dá pra jogar com esse fila da... Calma aí, paisão. Rapaziada, vai lá pra Tic ali que eu vou ver um negócio aqui. Fazer o que na Tic? Não, vai lá, pô. Vem cá lá. Vem cá lá, vem cá lá. Tem, tem. Tem, tá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá pra Tic lá. Vamo lá pra Tic. Vamo lá pra Tic. Vamo lá pra Tic. Eu não estou suportando mais. Clep, vai nesse Flash Reverso aí que eu vou catar outro ali logo. Cês quer tanto, tá? Mata ele aí, mata ele aí, ó. Mata ele aí, mata. No Juninho 2012 lá em cima. Nossa, enterrou na água. Burro e incompetente. Ali, cara de script. Pois tomo. Esse Alex aí mandou aliado pra mim. Vai te moer na mão na minha cara. Quero nem saber, filho. Bora. Bora tomar a unha. Isso aqui é de quando não sei o que lá, Ali. É nada, filho. É nada. Nada de Ali. Nada de Ali. Ó o cara e um amigo dele vai ajudar. Vai não. Vai não. É um bicho tá herando. Vai não. Tome, Alex. Pra apanhar e ficar calado. Rapaz, tem a coisa acontecendo aqui no servidor aqui, hein. Ah, bom. Só que ele tá fazendo por aqui. Ah, tá, poxa. Vai morrer mesmo assim. Ei, a Itali vem com a anima hoje, vai te infiltrar com alguém assim. Ah, a Itali vem com a anima hoje, vai te infiltrar com alguém assim. Ah, a Itali vem com a anima hoje, vai te infiltrar com alguém assim. Ah, a Itali vem com a anima hoje, vai te infiltrar com alguém assim. Caraca, cripto, cara. Mano, eu morro e te moro a dor, cara. Desce esse grama aí. Eu que morri ainda, daí se ferrar. É um maniocéfalo mesmo. Vai, cripto, você vai sair assim, se eu não vou enfiar 70k no teu rabo. Vai ser uma escada pra cada um buraco que você tem no seu corpo. Não, 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 não. Tá furioso, corre, cara. Ele quer a vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Bimbi também fica atacando o cara. O cara desse um combo no Bimbi também tá pedindo já. Ó, ele não comeu duro o Bimbi, ó. Ah, TP não foi, velho. Não sei porque não tá acontecendo isso, TP de vez em quando não vai. O TP da Rumble às vezes não vai logo em seguida, tá ligado? Você tem que apertar mais de uma vez por aí. Ih, matou. Nossa, quase. Ele tá lagado, velho. Tomou o C da God, foi arrastado só depois de 10 anos. Puxa, tirou. Parece ser o combo no Minecraft. Cara, ele tem cara de ser morto. Não, não tem mais cara não. Ó, esse PVP. Matou. Tem que ser uma narração, hein. Não pariu, não. Narração Scrat. Bimbi, bimbi. Iiiiih, agora já é... Revanche? Como assim revanche? Eu nem sei quem você é. Vai meter o top 10. Quase que ele pula na maninha super 1. Como no ataque não foi? Eu não sei, cara. Minha voz. Tá muito ruim. Nossa, eita. Teleportou tudo. Ele tá tudo errado, cara. Tem um brandão ali. Só comando mole. Toma. 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 Meu euro. Bimbi, dá pra não tomar combo no HQ aí. Onde tu tá aí, Pedro? O outro vai ser. Como é que, rapaz, o cara falando revanche. Como se você tivesse humilhado ele. E você tá fazendo o quê? Hum. Nossa, o cara cagou o horror. Se você tivesse humilhado. Nossa. Ele ligou a vitória. 30 negos entrando certo. Matou. Oxi. Não, eu não vi onde ele tava. Eu usei o ataque, só que na hora eu não... Pô, se você fosse, ele tá pegando. Ele foi e voltou da frente da cabuja. Quase. É, skin de anão. Skin de anão não loca tão bem. Matou. Ih, eu briterou. Aum. 24 milhões pra nada. Agora deu carai mesmo, viu? Ô, quem que é esse? King Fortnite. 27 milhões. King Fortnite, rapaz. É perigoso, hein? Ele pode dar uma fluta para mim e pau. O TP não foi o Lazar, hein? Tá me dando raiva já ver isso daí. O cara pulou. Nossa, quase o cara pulou pra morte. Nossa, ele tentou. Caramba. Morrores agora. Eu fiz propósito. Eu sabia que não ia dar tempo de eu vazar dali. Aí eu usei o C da bagulha do meu pé. Esse é Elon Musk. Nossa, ele quase comeu duro ali. Ah, ele não compensa. Cadê ele? Tá ali, ó. Ah, agora sim onde ele está, meu Deus. Ah, meu Deus. Ele tá ali, ele tá ali, ó. Agora sim, ele tá ali, ele tá ali, ó. É só ligar o YouTube aí. Nossa senhora. Se o cara tá ali... Ele vai fazer aula hoje. Ele, quando ele é risquinho, ele corre. Ele vai fazer aula hoje. Fazer aula. Fazer aula. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, matou. Tome, ó aí, pessoal. Joguei mentiroso, né? O cara conseguiu revidar no meio do combo. Tome. Matou. Quase. O cara é bullying. Ex. 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 Atau. Nossa, é muito forte. Ah, Ex. Ex, Ex. 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 tipo depois de mim ele mandou tipo aqueles dois emojis com um dedinho pro outro tipo pro kawaii, ta ligado? depois pode ser minha, quase um monte de tu dá muito ateu acho que engano é quem hein? o cara voa de lado também aqui na minha tela não faz nem sentido, ele tomou maior retão na voa então, tu dá muito ateu achando que engano é que... nossa si tá até calma, gente, até calma, até calma esse biminho obliteiro no rapaz ali não, não deu tempo de roubar nossa, tome ele puxou a cara se ele tem que pegar ai na boca buuuu, nossa vai de novo, rapaz ele ta indo, o rapaz esqueceu o minuto de pouco ei, mal aqui rapaz ei, biminho ai não, não, não se ele não ativa esse problema, ele seria bom né? oh, tobe três combos oh ah ah eu sou... eu matei Satoru Ghost ah eu tô se lascando o jogo cravou, na hora eu fui fazer o combo o meu jogo lagou, o jogo mal feito a gente tentou me matar esse cara nunca pelo mundo é que ele ativa Betriz toda hora que o Cataneda do Como o Cataneda do Como não tinha Betriz estanca é que ele mata o Satoru Ghost ai não, ai não compensa eita, 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 como mentiu essa tipo agora ele ruxou, ele ruxou na parada com o Z ativado pô acabou Música Música Legenda por Sônia Ruberti